Já é cinco horas da manhã E os garoto de novo Mais uma vez virando a noite toda E essas morena, tá tudo nos acompanhando Só pra destruir cada porra toda Foi domingueira, sol de quarenta graus Botei uma na garufa e xiquei pro litoral Mais tarde, subi lá na capital Dei um salve no leozinho e as gata fechou na mão Chegando lá, com você nem acredita Que a nossa surpresa as pati era amiga Travou um bumerangue, falou que nóis tá suave Vejo juju na cara, mau break de tatuagem Fique jogador, bateu no peito é caixa Não fica em serviço e nas ideias leva as gatas Fique jogador, bateu no peito é caixa Não fica em serviço e nas ideias leva as gatas Já é cinco horas da manhã E os garoto de novo Mais uma vez virando a noite toda E essas morena, tá tudo nos acompanhando Só pra desfrutar da porra toda Já é cinco horas da manhã E os garoto de novo Mais uma vez virando a noite toda E essas morena, tá tudo nos acompanhando Só pra desfrutar da porra toda É o D.J.I.I.N.I.N.I.N.I.N.I.N.I. Já é cinco horas da manhã E os garoto de novo Mais uma vez virando a noite toda Mais uma vez virando a noite toda E essas morena, tá tudo nos acompanhando Só pra desfrutar da porra toda Foi domingueira, sol de quarenta grau Botei uma na garupe, estiquei pro litora Mais tarde, subi lá na capital Dei um salve no B.S. E as gata fechou no pau Chegando lá, você não acredita Pra nossa surpresa as pátia era amiga Travou o cumenago e falou que nós tá suave De juju na cara, mó break de tatuagem Pique jogador, bateu no peito é caixa Não brinca em serviço e nas ideias leva as gatas Pique jogador, bateu no peito é caixa Não brinca em serviço e nas ideias leva as gatas Já é cinco horas da manhã E os garoto de novo Mais uma vez virando a noite toda E essas morena, tá tudo nos acompanhando Só pra desfrutar da porra toda Já é cinco horas da manhã E os garoto de novo Mais uma vez virando a noite toda E essas morena, tá tudo nos acompanhando Só pra desfrutar da porra toda É o DJ Arnaudz Tchau 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 Tchau